Então, esses tremores que foram sentidos durante a madrugada nos bairros da Zona Norte, possivelmente eles são causados por acomodação de camadas subterrâneas de solo e rocha, né? É natural que existam vazios no substrato rochoso e no solo, e com o excesso de chuva isso provoca uma aceleração dessas acomodações, por causar uma lubrificação, né? A água causa uma lubrificação e isso pode movimentar essas porções. Não se esperam danos significativos, né? A rocha vulcânica, a rocha, ela tem uma... Ela é maciça, então ela propaga lateralmente as vibrações, então é fácil de sentir em superfície, mas ele não tem poder de destruição. Então, a população tem que ficar tranquila aí que não... Esse evento não tem poder de causar danos, só danos superficiais ali em acabamento das casas, em rachaduras de reboco, coisas nesse sentido, nada mais grave.